E aí . 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 o 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 Boa noite. É... para negociar Jair, viu o que é uma máquina, ainda que você diz, que está no débito, é... ...feita do Jarejo... ...e você pode... ...e você pode vender o atleta... ...e você pode... ...e você pode... ...e você pode... ...e você pode... ...e você tem... Vamos lá. 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 Vamos lá.